Fala pessoal! Hoje, gente, eu vi uma receita na internet que eu fiquei louco, gente. Eu falei, meu Deus, a Lorena olhou e falou, vamos ter que fazer essa receita. Como é que chama a receita, Bem? É um sorvete de choquito. Gente, eu vi um sorvete de choquito na internet que eu fiquei apaixonado. Eu falei, vou ter que fazer essa receita. Só que como eu gosto mais daquele choquito branco, eu vou fazer para vocês um maravilhoso sorvete de choquito branco. Gente do céu! Vocês não têm ideia de loucura que é aquilo. Então, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo do vídeo, dá um joinha para ajudar o nosso canal e vamos trabalhar! Então vamos lá, pessoal! Iniciar nossa receita de sorvete de choquito branco, gente. Arrebentar essa receita. Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Então, eu vou utilizar para a nossa receita que eu estou usando, na verdade, aquele chocobol branco. Vocês podem usar também aquele floco de arroz, não tem problema nenhum. Na verdade, o ideal é o floco de arroz, né, Bem? É, como eu não encontrei, vai esse daqui mesmo. Aqui tem chocolate branco. Aqui eu vou utilizar chocolate em pó 50%. Aqui, leite condensado cozido, Bem. Onde que tem leite condensado cozido? No canal Receitas de Pai. Descrição do vídeo. Abra a descrição aqui e tem o link para você cozinhar leite condensado, tá? Aqui eu precisei dele um pouco mais firme para a nossa receita. Aqui eu estou usando duas caixinhas de nata. Latinhas. Latinhas, Bem. Latinhas. Mostra para o pessoal. É essa daqui que eu comprei no mercado, nata, tá? Só não vou mostrar a marca, ó. Nata. Você compra duas caixinhas ou latinhas, igual a Lorena falou. Latinhas ou nata. Beleza? Bem, super fácil essa receita? Mamã com açúcar. Então vamos trabalhar. Vocês vão ver que é maravilhosa. Ah, Bem, lembrando que eu vou utilizar também um recipiente para a gente fazer o nosso bombom. Minha esposa com o maior capricho colocou o plástico filme aqui dentro. Obrigado, Gordeno Rodrigues. E ó, a gente vai usar uma forma dessa aqui também. Lembrando que essa aqui é uma forma de açapão, mas o formato é o que a gente precisa mesmo. Então, gente, para iniciar eu vou colocar aqui a minha nata na minha batedeira. Vou bater aqui um pouquinho só a minha nata. Então, ó, bati 30 segundinhos, tá? Agora eu vou colocar o meu leite condensado cozido, tá, gente? Agora eu já vou adicionar o meu cacau em pó. Chocolate. Meu chocolate em pó, 50%. Vou dar uma leve misturada aqui para não fazer poeira. Então, agora a gente desliga a batedeira. Vamos retirar aqui o nosso creme. Magnifique. Agora eu vou adicionar metade dos meus chocobol. Suocobol, sei lá. Ou floca de arroz. Ou floca de arroz. Que não vai encontrar, né? Isso. Então, a gente vai misturar. Misturar bem. Então, agora vamos colocar aqui na nossa forma. Então, agora eu vou levar para o freezer para dar uma firmada boa. Para depois a gente derreter o chocolate, colocar mais aquele chocobol ali por cima do chocolate. E a gente fazer aquela decoração maravilhosa. Então, eu vou levar para o freezer umas duas horas. Depois eu volto com vocês. Até depois. Então, pessoal. Ficou mais ou menos umas quatro horinhas na geladeira. Até endurecer bem para ficar na consistência de um sorvete. Daí, agora o que a gente vai fazer? Primeiro, antes de eu virar, eu vou derreter esse chocolate meu aqui. Então, vem, corre para cá. Em banho-maria, a água começou a ferver. Desliguei. Vou deixar aqui bem com calma. O chocolate branco é um pouco mais delicado. Então, deixa bem com calma para derreter. Na hora que estiver derretido, eu volto com vocês. Daqui a pouquinho. Então, pessoal, chocolate derretido. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu chocobol. Vou misturar aqui junto. Vou agregar junto com isso aqui, para dar aquela aparência do chocobol branco. Sem dólar, olha que maravilha! Então, misturei aqui. Daí, eu vou virar o meu sorvete aqui. Tiro aqui o plástico que eu coloquei de proteção. Agora, eu vou comer o meu chocolate aqui, misturado com o chocobal. Nossa! Esse troço é muito louco, gente! Meu Deus! Agora, a gente vem aqui, olha. Vamos acertando a lateral aqui, a própria mulher. Então, gente, vou voltar rapidinho agora para a geladeira. Congelador. Congelador, para esfriar bem rapidinho. Daqui a pouquinho eu vou para mandar abraço, para a gente cortar essa maravilha aqui. Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Olha, pessoal, então já tirei do meu freezer. Não deixei muito, porque a gente está com um pouquinho de pressa. Daí, eu vou dar uma esquentada aqui na minha faca. De leve, só para me cortar ele. Muito bem. Olha, então, vou tirar só essa primeira partecinha aqui, olha. para me cortar o mais bonito depois. Olha, agora eu vou partir um pedaço aqui que eu vou experimentar para vocês. Esquentei a faca para ficar bem... Olha que lhe bem, está certinho. Aqui fica muito parecido com o chocito mesmo, branco. Olha, esse aqui que eu vou experimentar. Então, pessoal, ficou pronto o meu sorvete de chocito branco. Gente, ficou idêntico. Ficou parecido, é, irmão. Olha isso aqui, que maravilha. Está bem focado, bem? Olha, que lindo que ficou. Que espetáculo de chocito. E eu vou mandar abraço. Hoje tem bastante gente, olha. Quero pedir desculpa para quem eu não mandei abraço, gente. Olha o tamanho da lista. Eu não posso também colocar 50 pessoas aqui, senão vocês vão desistir de ver meu vídeo. Então, hoje eu vou começar mandando abraço lá para o Janderson, que ele pede abraço para a Vânia. Um grande abraço para vocês, tá? A Simone Andrade pediu abraço para... Ah, não, pediu abraço. A Simone Andrade, que é uma abraço de urso. Grande abraço para você, Simone. Obrigado por acompanhar a gente. A Sara Damasco, o Jackson, do Brothers, Friends. O Felipe Braga... Hã? Você que escreveu, não veio colocar nas minhas fotos. Felipe Braga, essa letra é minha mesmo. Um grande abraço, Felipe. A Cristiane Dias Flores. Grande abraço, Cris. A Andressa Oliveira. O Rafael Melo, lá de Pernambuco. Um grande abraço, Rafael. A Belinha223 Souza. Um grande abraço. A Maria Socorro. O Miguel Gamer. A Edna Araújo. E o Luiz Eduardo. A Jéssica Costa. A Nick... Está lá como Nick Bia. Deve ser mulher, né? Um grande abraço para você também. A Kelly Almeida. E o Peter Aquino. Só que ele pediu para mandar beijo. Peter, por favor, né, Peter? Vou te dar um abraço, meu querido. Um grande abraço para você. Um abraço para o Peter. Então, vamos lá ver. Olha, olha isso aqui. Olha. Olha. Está focado? Se parar, fica mais fácil. Está focado? Está. Olha, olha. Olha isso. Olha, mostra esse braço aí, que é um dos que estão altos. Nossa. Bem, meu. Bem. Vai, meu. Musiquinha para nós. Vai, vai, vai. Hum. 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 Nossa, bem. Lembra muito. Puxou aqui. Mais um pedacinho. Olha que maravilha. Olha. Hum. 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 Bem. Oi. A cremosidade. A cremosidade. É só normal. A nata dá uma cremosidade. Hum. 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 Hummm! Nossa! Nossa! Muito louco! Muito louco! Eu super recomendo! Façam na casa de vocês que a criançada vai amar! Fica maravilhoso! Gente, um grande abraço para vocês! Quero agradecer a todo mundo que está assistindo nossos vídeos, está se inscrevendo no canal, o canal está crescendo! Estamos chegando a 15 mil inscritos! Um grande abraço para todo mundo! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!